Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Deixe uma gaveta reservada Para guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era um mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Eu não tô aqui pra te impressionar Eu era um mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Vem com o Gil de Amar Me respira fundo Eu tenho tanto pra dizer Talvez você não consiga entender Mas tem o melhor de mim Nunca pensei Que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero Eu já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tava errado Fiz de tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo Um momento Um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tava errado Fiz de tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo Um momento Um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Deixe uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de lata Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Eu não tô aqui pra te impressionar 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho, me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu, pra mim já faz muito tempo Leve amor que a noite é uma criança, leve amor que a paixão eu levo, mesmo que demore por você eu espero, mas venha correndo que a noite é uma criança, eu tenho tanta pressa Estar em seus braço, a cada segundo aproveitar, eu não vou deixar que nada atrapalhe, hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer, o que eu sinto por você é sério, é sério, é sério, é sério Música 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 Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Ô boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você me fez amar Eu era um mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você me fez amar Eu era um mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco na noitada Mal cujo Valia nada Valia nada Em casa Vem com a Deus Vem com a Deus Ave Vem com a Deus Vem com a Deus Se inscreva no canal. 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 E aí